Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Mr. Silva trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu quero estar mostrando um mega caranguejo pessoal, ele chegou Ele chegou ontem né, na sexta-feira E eu estou gravando ainda na sexta-feira de madrugada, mas enfim, ele chegou aí Eu já consegui bastante status aqui, eu já fiz bastante aqui, consegui alguns pós E atualmente eu estou atacando com os heads aqui né, mas eu estava atacando com essas tropas aqui ó Os heads, pesos pesados e as zuccas São 4 lanches de zucca, 3 de 100 diárias, então os heads e 1 de peso pesado Me desculpe aí pessoal, ainda estou com a canta ruim Mas enfim, atualmente eu estou no fase 20 No local BR eu estou bem longe, eu estou no mil e pouco, 1413 Zero por cento, não está aqui ainda, fase 20 Da minha FT eu estou em nono aqui O pessoal está indo bem aqui na FT E na minha lista de amigos aqui, eu estou no oitavo O Alex, cadê o Alex aqui ó, em décimo primeiro Com 26% a fase 19 E o Renato Fagundes aí ó Nossa, em décimo terceiro Com... Na fase 18 aí, 0% ainda, ele não atacou Mas é isso aí pessoal, eu vou estar atacando aqui com os heads Só observar aqui antes a base Bom, eu estava dando uma olhada Aqui desse lado tem esses dois, esses três né, lançador de choque aqui Desse lado são um, dois, dois lançador de choque E canhão bom ali Eu acho que o lado esquerdo aqui vai ser melhor Vou estar atualizando as tropas aqui Com os poucos diamantes que eu tenho Eu tinha mais, mas o que eu fiz? Eu atualizei aqui o... Era umas zucas? Não, era o kit médico aqui ó Eu atualizei ele por 21 E eu estava com muito ouro Estava lotado já, meus negócios de ouro Então eu acabei colocando os heads para atualizar Eu adiantei o kit médico, que ainda faltava um dia e pouco E coloquei os heads Eu estou com pouco diamante E eu estou com bastante recurso Deixa eu ver aqui, para upar lanche Com 300 mil de pedra, só e 400 de ferro Então eu vou conseguir esses recursos aqui Não agora nesse ataque Porque eu não vou conseguir de primeira assim Mas enfim Eu vou estar conseguindo esses recursos E vou estar atualizando a minha lanche E para estar dando uma adiantada nas lanches O que eu vou fazer? Eu vou usar o... Eu vou comprar diamantes na loja Eu tenho um pouquinho só de... De dinheiro Mas eu vou comprar E me digam aí pessoal O que vocês acharam Desse acelerador aí Eu curti muito Ainda mais com as tropas Não sei se vocês estão percebendo Está dando umas travadinhas É porque está com muito detalhe Nas imagens No gráfico aqui Mas enfim Eu gostei muito Ainda mais com os heads Porque eles Eles dão um dano muito, muito bom Aqui Eles saem destruindo tudo pela frente Eles aceleram bastante Eu curti muito esse acelerador E que nem o Alex disse aí Tomara que eles possam vir Seja na canhoneira Ou... Eu não lembro outra forma que ele falou Mas... Tomara que possa estar vindo E essas... Essa ajuda, né? Esse acelerador Que seriam de grande utilidade E eu... Após esse ataque aqui Eu vou estar mostrando O ataque que eu fiz Com... Acho que no 18 ou 19 mesmo Eu esqueça com as tropas Que eu estava atacando antes Dos heads Eu estou no 20 Quem quiser Já fica uma dica Até que o ataque não foi tão ruim assim Foi bom Foi melhor do que eu esperava ainda Só é chato o lançador de choque Aqui embaixo Mas vamos aí Vamos que vamos Eu vi o Renato Compartilhando No canal dele lá também Dei uma conferida lá Ele atacou Com a conta secundária dele Eu estou atacando Com a minha conta secundária também E até que eu consegui Um bom resultado Eu não vou conseguir Passar aqui Porque tem dois lançadores De choque E vai ficar travando Os lançadores Os incendiários Então Eu vou tentar Nem cancelando o ataque Aqui eu consigo sair Aqui tem três lançadores De choque aqui Olha lá Um, dois, três Bom, eu perdi aqui Mas eu já dei uma limpeza Muito boa Eu fui se atacando Com os incendiários novamente Ou então Um carro de combate Com Duas lanchas de médico Na verdade As lanchas de médico Não vai ser muito boa Porque Eu ainda consegui Recuperar um incendiário Olha o tanto de vida dele Nem aparece Porque Os médicos Não vão dar conta mesmo Então Eu vou estar atacando Com os incendiários mesmo Que são Uma Umas tropas muito boas Vou recuperar aqui Ih Cadê registro de ataque Meu Meu registro de ataque Olha Só Minha carangueja agora Fase 17 Aqui eu não consegui 18 Eu já estava Com os Com os incendiários 17 também Eu finalizei com eles Mas vamos estar vendo aqui 17 Que eu não consegui É Deixa eu ver O que eu fiz Eu estava querendo tirar aquele Ah Eu estava com poucas Poucas tropas Como vocês podem ver Por isso que eu não consegui Eu quis Atacar logo É porque eu estava com Se eu não me engano Com 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 8 ataques Ou Ou Não, não Não estava recuperando meus ataques Porque Você começa com 3 ataques Eu não sei Porque Não estava recuperando meus ataques Então Não deu Mas está aí Eu consegui limpar o escudo Se não me engano E ficou faltando pouca condição Na verdade Era para me ter conseguido Teoricamente Eu consegui Destruir a fase Do Dr. 7 Não Nada a ver Irmão É que eu estava com poucas tropas Mesmo 3 pesos pesados 1 incendiário E 24 zucas Mas O certo Era Era para ser Deixa eu ver aqui Era para ser Essas lanches aqui 4 ata lanches de zucas 3 de 100 diários 3 de 100 diários 1 de peso pesado Deixa eu estar mobilizando aqui Deixa eu ver Condição de tropa De 8% Só Não Vou recuperar Eu tenho uma aqui Nesse depósito Está no level 2 ainda Porque Eu não uso muito Isso daqui Mas eu tenho aqui Como vocês podem ver Recompensa em recursos De 37 Eu não coloco ela Porque eu tenho uma Melhor De 45 E isso é muito bom Por exemplo Aqui no Dr. T Vou só observar Vocês vão ver A diferença Quão importante isso é Recompensa de vitória Olha o tanto de ouro Vou chegar aqui para o canto Para ficar visível para vocês 740 mil Só que eu tenho 45% disso Olha só São mais 330 mil de ouro Ou seja Um milhão e pouco E já dá uma ajuda E muito boa Ajuda muito boa Assim também como Madeira, ferro Madeira, pedra e ferro E não sei se vocês estão percebendo Geralmente quando você está com uma base A pessoa tem muito mais madeira E depois Quer dizer É nessa ordem Ouro, madeira Pedra e ferro Só que no Mega Caranguejo O que tem mais Continua sendo ouro Só que aí inverte É ferro, pedra e madeira Por que? Porque Quando não tem esse evento Do Mega Caranguejo O que dá mais É Lucro assim Vamos dizer São as madeiras Como vocês podem ver aqui em cima Ó Produção por hora da madeira São 19 É 12.900 Da pedra Já cai para 11.400 Ou seja Praticamente 8.000 a menos E o ferro São 17.500 O ferro até que eu tenho bastante Não sei por que Isso tudo de produção por hora Deve ser as bases de recursos Aqui Deixa eu ver se eu tenho bastante ferro Tem Uma, duas, três Três de ferro Quatro Cinco É É por isso Então É Recuperem as bases de recursos Aí que vocês vão conseguir Bastante recursos Mas é Nesse evento do Mega Caranguejo Eles estão fazendo isso Para dar uma ajuda Para o pessoal Para estar upando As coisas mais rápido Como eu falei Eu só upei aqui mesmo O kit médico Aqui ó Pro level 21 E Eu estou atualizando Esse canhão aqui Porque tinha recursos Demais E eu não Não ia ficar com mais recursos Já que estava para vir O Esse evento do Mega Caranguejo Não tem como eu atualizar Aqui ó O que eu posso fazer É estar comprando Esse só Só 90 diamantes Aqui Creio que não seja Tão Tanta vantagem assim Seria muito mais Pegar esses 19,49 Só que Como vocês podem ver Cadê ó Cadê Carrega Cadê carrega Espera carregar Aqui ó Cunhado diamantes Pumbit 3,99 Saldo Embaixo aqui ó Saldo do Google Play Eu tenho apenas 6,49 Então não tem como Não tem como Eu comprar Esse 19 Qual que eu teria Como comprar Seria só esse De 3,99 Mesmo Então é isso pessoal Se vocês quiserem Dicas Para estar atacando O doutor O doutor T Não Como vocês podem ver Aqui também Eu não toquei A Coronel Ela está bem difícil Hoje E Eu não vejo A necessidade De estar atacando Já que eu tenho Bastante recursos Seria só bom Pegar esses Protótipos aqui Esses engrenagens Essas coisas assim Até porque Eu tenho pouca Engrenagem Eu não consegui Fazer o O Como é que fala Eu esqueci Eu tenho que mobilizar A rajada de chove aqui Faltam 10 horas só O escudo ainda Falta 2 dias Só que eu criei Outro escudo Porque estava faltando Engrenagens Tem 8 aqui só São 9 Para fazer A de level 3 Mas é isso pessoal Se vocês quiserem Indico Para estar atacando Um mega caranguejo E Deixem nos comentários Que eu vou estar lendo E posso estar ajudando vocês Como vocês podem ver Eu 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 ataquei aqui Mas Eu só tenho replay Do 12 Para cima Isso se eu não atacar mais Mas É isso aí pessoal Fiquem com Deus Um abraço Valeu Falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus